Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou me ensinar como excluir um documento no Google Drive pelo celular, mas antes disso, gostaria de pedir que se inscreva no meu canal. Bom, vamos então entrar no Google Drive. Aqui gente, estou na tela inicial do aplicativo, na pasta aqui embaixo em arquivos, tá? Onde constam todos os meus documentos, os meus arquivos, tá? Para excluir um documento, basta eu selecionar no documento que eu quero esses três pontinhos aqui no canto direito, no caso vídeo. Eu clico e aqui gente, eu venho aqui embaixo da tela e eu venho em remover. Eu clico e aí ele vai mover para lixeira, tá? Então, ele será excluído definitivamente após 30 dias. E aí vocês colocam para lixeira, tá? Caso vocês queiram excluir da lixeira, basta vir aqui no canto esquerdo, aqui em cima, nesses três riscos, vocês clicam. E aqui gente, vocês tem a opção de lixeira, vocês clicam. E o documento que você excluiu, estará aqui. Caso você queira excluir ele definitivamente, basta você clicar novamente nesses três pontinhos. E aí, estará aqui embaixo, excluir definitivamente. Vocês clicam. E aí, ele vai dar essa informação que o item será excluído definitivamente. Não é possível desfazer essa ação. Vocês veem aqui em excluir definitivamente. Vocês clicam e pronto. Certo? Bom gente, espero que vocês tenham gostado da dica. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.